Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Stranded Deep Tá amanhecendo o dia galera, olha, tá aparecendo aqui na nossa sombra O sol tá nascendo em algum lugar, tá nascendo aqui atrás da gente Os morcegos tão metendo pé, o quilo de é gaivota Galera, assistam o vídeo em 1080p, beleza? Eu tô colocando aqui qualidade máxima na nossa nacional série de Stranded Deep Porque, caraca, ontem o vídeo foi muito bem apoiado Tivemos comentários pra caramba e tivemos muitos likes galera Então, a galera que quer assistir Stranded Deep aqui no canal Continue fazendo isso, não faça só no primeiro vídeo não galera Eu quero pedir agora a vocês, tô conversando sério A galerinha que tá curtindo Stranded Deep Apoie a série em todos os vídeos galera Deixa aquele like em todos os vídeos Deixa o seu like agora se você não deixou ainda Que é muito importante, é muito gratificante a gente entrar assim em um vídeo E ver tantos comentários da galera falando pra gente continuar a série E zaz, zaz e cheio de likes, é bacana Bom galera, o que a gente precisa fazer aqui? Eu tenho aqui, essa é a nossa Camp Fire Ela funciona ainda? Bom, eu acho que ela só acende de noite Bom, eu preciso fazer uma cobertura galera E uma casa, uma cama pra eu descansar Porque olha só Ah, eu troquei os graus pra Celsius Tirei de Fahrenheit e coloquei os graus em Celsius Também de 3 graus, tá uma temperatura agradável E caraca, eu tô com muita sede Meu Deus A galerinha falou pra eu entrar dentro d'água Eu acho que é mentira Pra eu entrar dentro d'água que é sede passar Vamos tapar a cabeça então Olha um peixinho galera Olha, a gente vai ter que fazer uma lança E vamos caçar peixe galera Pescar pra gente comer Bom, eu entrei ali Mas eu acho que não vai dar resultado muito não Vamos ver Tá vendo? A gente continua com sede Pra caramba Bom, a gente já vai comer galera Entretanto, nós vamos fazer aqui uma Ah, olha só Tem vários tipos de crafting galera Que a gente pode fazer, ó Marítimo A gente pode fazer aqui Bases E um barquinho, um floor Pra sair pra navegar por outras ilhas Até uma vela galera A gente pode fazer Mas isso vamos fazer mais pra frente A gente tava aqui em construções Bom, eu preciso fazer o shelter Que eu preciso de palm leaf Olha ele um pouco Na esquerda, eu já vou ver ele galera E preciso também fazer uma cama Pra eu descansar Pra salvar o jogo A beds E eu também preciso de palm leaf Seis pra cama E sete pra casinha E quatro pra casinha Perdão Vão dar dez palm leaf galera A gente precisa encontrar então Uma palmeira E pegar essa palm leaf Deixa eu comer aqui um coquinho Já agora Pronto Já comi aqui um coquinho embolado Caraca Eu tenho certeza que eu vi um porco aqui galera Se vocês viram um porco Escreve Vendo, vendo Eu vi, eu vi Eu vi o porco Eu não fui o único Eu não posso ter sido o único Olha a batata galera Será que eu pego batata Olha eu pego batata com o machado Meu Deus Batata Será que a gente consegue comer? Será que eu tô com fome? Não, eu não tô mais com fome Então vamos deixar Que isso? Eu fui picado por alguma coisa? Ou a batata tava envenenada? Meu Deus Caraca, porque ficou aquilo verdinho Bom, a gente precisa De palm leaf galera Olha, vou pegar aqui o coco rapidão Que eu já vou tomar Uma aguinha de coco Pra gente ficar Pra mim Ficar contente Bom, vou pegar a palm leaf primeiro Como que a gente pega a palm leaf galera? A gente corta uma palmeira E depois que ela cair Ela vai ter o tronco E vai ter as folhas Ó Palm long Eu vou cortar aqui A palm long E vou pegar o palm leaf Ó Deixa eu cortar aqui O topo dela Bom, a gente precisa De 10 palm leaf Galera Será que não vai cair? Tô fazendo Será? Ou eu tenho que Vai ter no tronco dela? Vamos estar fazendo barulhinho Galera Geralmente Quando faz barulho Ele funciona Quebrou Beleza Tá aqui ó Ahá Dois Três Quatro Pra cabana Nós já temos Precisamos agora Do Pra cama Galera E a galera falou Que antes de eu sair Pra explorar as outras ilhas Pra eu fazer isso mesmo Fazer a cabana Fazer a cama Fazer a lança Faca E por aí afora Bom Já que eu tô com sede Eu vou Jogar O nosso coco Olha uma cobra galera Ui Olha uma cobra A gente precisa fazer uma lança Pra caçar Galera A gente precisa caçar A cobra Caraca Ficar aqui Morando com cobra Não vai dar muito certo não Deixa eu tomar uma aguinha de coco Porque A sede tá Tá tensa galera A sede tá complicada O nosso Deixa eu quebrar aqui O nosso machadinho Tá quase quebrando Deixa eu colocar ele Beleza Já dá pra beber assim Beleza Não Mais um Beleza Já dá pra beber Eu só peguei dois Ou peguei três Peguei dois Então vamos pegar aqui Rapidamente rápido Vamos tomar a aguinha de coco Joga ele fora Toma o outro Apertamos o F É subiu Subiu Joga ele fora E vamos Beleza Vamos quebrar ele Pra gente ter comida Galera Eu não sei se a gente vai conseguir Fazer a lança ainda Eu quero muito fazer a lança Porque eu quero Poder sair Pra caçar Galera Bom A gente precisa de mais Palm leaf Galera Eu não sei se eu cortar A palmeira aqui de baixo Se o coco Esse aqui não tem coco Aquela lá também não tem coco Bom Nós só temos aqui Ah nós temos quatro Ih nós temos mais três palmeiras A gente pode cortar Com pressão Vamos fazer um desmatamento Aqui nessa ilha O desmatamento não é Correto galera Não é correto Mas a gente precisa Pra gente fazer o nosso Shelter E a nossa bed A árvore que é dentro da água Beleza Quase que é o dentro da água Deixa eu pegar aqui primeiro As folhas da palmeira Porque é o que mais me interessa Depois eu corto A árvore Que a árvore vai se transformar Em sticks galera E a gente não tá Precisando de muitos sticks agora Porque ali onde nós estamos Tem sticks pra caramba E a gente tá sobrevivendo bem Opa Ah a galera disse que Nós somos o O Oliver Queen Galera O Oliver Queen Pra quem não sabe É o O Arrow O Arqueiro Olha que um porco Eu sabia que eu tinha visto um porco Velho Vem cá porquinho gordinho Vem cá bacon Ha 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 Vem eu vou te queimar Eu vou te fritar Ha 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 Se você não consigo pegar o porco Vem cá bacon Vem cá porquinho Porquinho gordinho Vem cá gordinho Ah não dá galera Não dá Eu acho que tem que ser com arco e flecha Ou então com a lança Mas eu vou providenciar isso agora Eu só vou fazer então A nossa bed E o nosso Não não quero subir E o nosso shelter E Vamos providenciar algo Pra gente caçar o porquinho Olha que ilha grande Tá lá na frente Pra gente caçar esse nosso porquinho E matar Aquela cobra também Nossa que ilha gigante Tá lá na frente galera Muito maior que a nossa Olha o tamanho daquela ilha Galera Coloquem tela cheia Assistam em 1080p Se a internet de vocês Não colaborar muito Pra assistir em 1080p Vocês coloquem então Em tela cheia E assistam Em 720p galera Que eu tô colocando Qualidade máxima Aqui no canal No Stranded Deep Porque meus inscritos São os melhores inscritos do mundo E merecem a melhor qualidade Que pode existir No Youtube galera Beleza Eu só ainda não tô gravando em 4K Porque meus monitores Não são em 4K Eu não capturo em 4K Pra trazer pra vocês Não já estaria Bom Pegamos mais Deixa eu ver quantos nós temos 4, 4, 8 E 4, 12 Já temos galera Já temos o suficiente Pra fazer a cama E o shelter E porquinho Pode ficar aí tranquilo Fica aí tranquilo Que eu já venho te capturar Relaxa 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 que o que é teu Tá guardado Nós precisamos fazer Um capturador de chuva Galera Beleza A gente precisa fazer Uma coisa Pra reter a chuva Pra gente ter água Sempre Constantemente Pra gente Bom Vamos jogar aqui As folhas de palmeiras Vamos jogar Beleza Acho que eu joguei tudo Joguei elas todas Vou jogar também Esses sticks Pronto Vamos ver se a gente consegue Fazer agora A cama primeiro Beleza galera Vamos fazer a cama Vamos fazer a cama Vamos botar Nossa cama Aqui ó No meio dessas duas pedrinhas Aqui ó Aqui assim Pera aí Aqui Olha caraca A gente tem uma cama Eu já vou descansar Eu já vou descansar Porque eu tô ligado Que eu tô cansado Vamos fazer o shelter também galera Pra que que serve a cama E o shelter Vocês estão perguntando Pra salvar o jogo galera Senão a gente sai do jogo E E não salva Shelter Caraca Consegui Vou fazer o shelter aqui Perto da cama Será que consigo Botar ele aqui Olha caraca A gente tá A gente tá blindão agora Deixa eu ver se eu tô cansado Eu tô cansado Tô um doido de sono Eu vou 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 salvar E vou dormir um bocadinho Será que vai ficar de noite? Caraca Beleza Ficou de noite Vou dormir de novo Pra ficar de dia Ah Agora a gente consegue Controlar o tempo Galera Ah Mas ele não vai deixar eu dormir Ah Ele não vai deixar eu dormir Caraca Beleza Não tem nada não Vamos fazer aqui A nossa fogueira Acender A nossa fogueira já não acende Porque parece que ela queimou né Então vamos fazer o seguinte galera Vamos fazer aqui Uma fogueira Bolada Nossa Olha quantos morcegos galera Olha quantos morcegos Isso me preocupa Que isso Ah beleza Ah Fogueira Cadê a fogueira Vamos fazer isso aqui Nosso campfire Relaxa galera Relaxa Que vai ficar uma coisa bonita pra gente Vamos colocar aqui Beleza Vamos fazer aqui agora Isso aqui galera Campfire pit Beleza Vamos colocar aqui em cima Ok E agora nós vamos fazer Eu quero fazer isso aqui galera Smoker Ou isso aqui Isso aqui a gente quer cozinhar a carne galera A gente quer cozinhar a carne A gente precisa de mais 4 sticks Vamos procurar mais 4 sticks por aqui galera Water steel A gente consegue Caraca vamos fazer um water steel galera Vamos fazer um water steel Antes Vamos colocar tudo aqui pertinho Um do outro Pera aí Nem tão perto assim né Vamos colocar o water steel aqui Water steel aqui Boladão Aí vai chover ó Quando chover Vai cair aqui dentro Do balde galera A gente tem um balde ali ó A gente tem um balde Vamos acender isso aqui Pra não ficar tão escuro Beleza Beleza Esse aqui eu acho que não dá pra acender mais Só Só pra Descarga os conscientes Não Não dá pra acender mais Caraca galera A gente tá ficando Blindão A gente tá ficando blindão Bom Ele pediu ali 4 sticks Pra fazer o que? Pra fazer Isso aqui ó Agora precisa É Precisa de 4 sticks Eu vou fazer isso aqui galera Eu vou fazer isso aqui pra gente ver Como que vai ser Beleza Cancel Vamos colocar aqui Nossa Nosso O nosso machado tá quase acabando Olha lá quantos morcegos galera Bom A gente precisa de sticks A gente derrubou uma arvorezinha aqui ó Beleza É só Só Cortar ela Que a gente agora é um lenhador Bolado Pra caramba Pra que eu fui dormir velho Eu vou fazer Cortar esses 4 sticks E vou dormir de novo Pra ficar de dia Aí fica de dia E a gente fica É melhor de se jogar Bom Primeiro a gente tem que separar ela Em troncos de 1 metro Tem aqui Nossa Vai dar muitos sticks aqui Essa Essa árvore de palmeira aqui Vai dar muito Um coqueiro Ou é uma palmeira É uma palmeira né Palm log Uma palmeira Vai dar muitos sticks pra gente Isso vai ser excelente Beleza Vamos agora então Levar os sticks Rapidamente Rápido Eu acho que se eu bater nele Ele vai transformar em sticks sim galera Se eu não tiver em erro Ou eu tô errado Beleza 4 4 Eu vou pegar só mais 4 E vou deixar isso aqui caído aqui por enquanto Ninguém vai me roubar mesmo Porque Eu quero Eu quero tentar fazer agora Uma lança galera Eu acho que eu vou conseguir fazer Aquilo do smoke E mais a lança Pra gente poder Caçar Ó Deixa eu voltar pra cá Boladão Deixa eu ver se eu consigo dormir Pra ver se fica de dia E o cano no sleep Ok A gente não pode dormir agora Nem tinha reparado isso Nossa Tô com sede demais galera E não chove Chove por favor Chove por favor Chove por favor Eu vou morrer de sede galera Eu vou morrer de sede Eu preciso de coco Preciso de coco Preciso de coco E não tem mais coco na ilha Caraca Eu tô triste galera Tô triste porque a gente não tem mais coco na ilha Vamos jogar tudo pra aqui Beleza E agora a gente consegue fazer O que nós queremos Isso aqui Smoker Pra que que serve esse smoker É pra gente fazer Carne Enfumaçada Tipo aquela linguiça Sei lá velho Quem souber pra que que serve esse smoker galera Deixem aí nos comentários Que eu vou dar uma olhada Vamos fazer então aqui agora Deixa eu ver o crafting Abrante tudo Vamos fazer uma lança galera Um spear Vamos fazer um spear Pera aí Faca A gente precisa de corda Ok Spear A gente precisa de corda Beleza galera Pros dois a gente precisa de corda Então vamos achar corda Tudo Tudo aqui Eu acho que o material mais Importante Que a gente tem na ilha É a corda É a corda Pra tudo Pra tudo Eles pedem corda Vamos ver se a gente acha aqui Alguma árvore Pra gente cortar Caraca Eu acho que eu cortei tudo Não tem uma aqui ó Essa aqui dá bastante corda Essa yuca aqui Dá corda pra caramba Aqui ó Beleza Eu não sei como que eu acendi Aquela fogueira ali Eu não tenho isqueiro Bom A yuca já foi Olha aqui Tem mais One palm Outra Tem mais outra yuca Aqui ó Beleza A gente tá Eu tava reclamando Que a gente não tem corda Mas pra fazer aquilo que eu fiz Precisava de corda Pra caramba galera Pra fazer o shelter A cama Aquele smoker A gente precisou de muita corda E eu já tinha corda Feita aqui Bom Agora eu vou fazer elas de novo Vou colocá-las aqui Ó A gente consegue fazer três Mais uma Beleza Tínhamos três cordas Agora o que eu vou fazer primeiro Vou fazer o spear Galera Vai pra cá o spear Eu já vou pegar Será que eu consigo fazer agora A faca Stone Falta pedra Ok Não faz mal Eu já tenho Aqui a spear Que vai ser Boa pra gente Galera Eu preciso de água Eu preciso muito de água Caraca Olha ali Olha ali minha água Galera Tô com fome também Bom Mas pra fome Eu tenho aqui Esse coco Que eu posso Comê-lo todo Comi Deixa eu ver se eu tô com fome ainda A minha fome passou Tô com sede Mas eu não tô vendo mais Palmeiras Com coco ali Pra gente Poder Olha galera Ah Bobo Quer ver que eu vou pegar um cangarejo Desse aqui Quer ver que eu vou pegar um cangarejo Ou um peixe Cadê os cangarejos Cadê Eu tenho que matar algum bicho Galera Eu vou ver aqui um peixinho Ah Caraca Eu sou muito pescador Olha aqui galera Na ponta da minha lança Será? Será que é aqui que eu boto ele Pra fazer alguma coisa? Cara Eu não sei galera Eu não sei Preciso da ajuda de vocês agora Nesse smoker aqui Paga Paguei ele sem querer Tá Tô com um peixe agarrado Aqui na nossa lança Ui Ui Morcego pra caramba Sai daqui Seus debodes Saiu daqui Vou ver se a gente consegue dormir agora Beleza Até que enfim Vai ficar de dia Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ó Bom dia Flores do dia Voltamos a nossa Caraca Nosso jogo lindo Maravilhoso Assim Com colorido É muito melhor Vamos caçar um porquinho Galera Vamos caçar um porco Vamos caçar um porco Ou então uma cobra Eu tô com sede Eu preciso Eu preciso encontrar coco Deixa eu ver se tem um coquinho aqui Pra eu beber galera Rapidão Não chove nessa ilha Velho Podia chover né Pra eu Ter água ali Naquele reservatório de água Eu fiz aquilo Com o maior carinho E não chove Eu tô procurando coco Ah ali Três cocos Minha salvação Ai meu Deus Muito obrigado Por ter reservado Três cocos Pra mim beber Hahahaha Caraca A gente tá indo muito bem Galera A gente tá indo muito 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 bem mesmo Nessa sobrevivência Galera Olha só como a gente tá Todo rasgado Nosso nome agora Vai ser então Oliver Queen Galera Nosso nome é Oliver Queen Porque a gente é maluco Vamos jogar aqui O nosso coco Olha aqui o peixinho A gente tem que cozinhar ele Galera A gente tem que cozinhar Aquele peixe A gente tem que cozinhar Aquele peixe bolado Nosso machadinho Já tá quebrando O que me desagrada Para Beleza A gente tem que bater Até ele ficar Bebível Galera Ó Ele mudou de cor Mas não dá pra beber ainda A gente dá mais uma Ó E agora já dá pra beber Deixa eu pegar ele Antes que eu quebre ele Porque se eu der mais uma Ele vai quebrar E vai ficar só pra gente comer Beleza Nossa salvação Galera Bebi Jogo fora Bebi Jogo fora Bebi Jogo fora Deixa eu ver no relógio aqui É Nossa sede aumentou Um pouquinho de nada É O coco só Não tá sendo suficiente Pra suprir As nossas necessidades Galera Infelizmente O coco não tá suprindo As nossas necessidades De sede A gente precisa que chova Eu não sei se vai chover Aqui No jogo Mas eu já fiz um coletor De chuva ali Era pra ele tá cheio Era pra ele tá cheio Bom Cadê o nosso porquinho Tô com fome Nem sei Vou comer um coquinho aqui Vai aqui né Não Não tô com fome Deixa eu colocar a lança na mão Deixa eu colocar a lança na mão Que agora eu sou um caçador Galera Eu sou um caçador Caraca Caraca Eu vou fazer uma mansão Aqui galera Caraca Minha vontade É fazer uma casa Muito grande Aqui Em Stranded Deep Vai ficar uma coisa Muito bacana Cadê o porquinho Cadê o porco Eu preciso do porco Eu acho que ele tá vazio Quando ele estiver cheio Essas gotículas D'água Aqui ó Vão estar Cheias Não dá nem pra interagir Tô apertando aqui Não dá Colocou aqui uma lona Uma pedra E embaixo da pedra Tem um buraquinho Que é pra encher Ali dentro do balde Olha lá É não tem Que droga Agora Caraca Agora que eu fiz a lança O porco não aparece Ah esse é Tá de brincadeira comigo Tá de brinqueira Shoot me Vou dar só mais um Corrimento aqui Uma corridinha A gente vê se eu encontro O maldito Daquele porco Galera Bom Aquele Aquele aqui galera Vem cá seu porco Agora eu te mato Agora eu te mato Eu acho que essa lança É só pra Só pra água galera Coisas de água Acho que a gente matar o porco Não dá Acho que pra gente matar o porco Nós temos que fazer com O arco e flecha Eu acho que tem que ser assim galera Com arco e flecha Pra gente poder matar Esse porco Maldito Bom galera Ó aqui o cangarejo Peraí Caraca Consegui Ainda peguei ele da lança Eu tenho um caranguejo aqui agora Galera Eu tenho um caranguejo aqui agora Caraca Nossa campo fire Quebrou também Caraca Agora Agora eu virei pescador Virei pescador Eu acho que a lança é mesmo Só pra isso galera Só pra Coisas do mar Peixe Caranguejo E coisas assim do gênero Será que eu consigo subir aqui Com a lança na mão? Bom Consegui subir Eu consigo Caraca que vontade De ir pras outras ilhas galera Que vontade Olha Eu consigo ficar aqui Com a lança na mão Ó Beleza galera Esse nosso vídeo De Stranded Deep Vai ficar por aqui Caraca Que jogo lindo Esse jogo é muito lindo A gente pode sempre Pescar assim galera Em alto mar Vai ser Vai ser interessante Galera Muito obrigado então A todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem Bem Tchau